E aí, negada? Tudo bom com vocês? 1, 2, 3, FUNK! Hoje eu vou estar mostrando como que eu edito meus vídeos pra cá pro YouTube. Vou estar usando o aplicativo CapCut, tá? Sim, vai ser uma edição totalmente pelo celular. Não uso só o CapCut, eu não fico presa só ao CapCut. Mas eu descobri ele recentemente, tô amando essa plataforma. E eu resolvi trazer pra cá pra vocês, né, mostrar como que eu edito. E acabar mostrando pra vocês como que eu uso o aplicativo. Então já vai deixando seu like aí se você gostar do vídeo. Porque eu posso trazer também usando outro aplicativo, né? Porque já é outra opção que você pode usar pra editar também, né? Então, vou deixar de falação aqui. Porque a gata tá derrubando tudo. Então vamos deixar de falação aqui e bora pra tela do celular. Oi, que antes! Então cá estamos nós aqui no CapCut. Nessa página inicial. Aqui são os meus projetos, tá? Que eu já tenho fazendo esses tempos pra cá. E aqui do lado são tutoriais, assim, que eles também mostram pra você como é que fazer e tal. Os aqui tem bem cara de TikTok, gente. Sério, se você ama o TikTok, você vai amar essa parte do tutorial. Vamos pra cá pro novo projeto. Eu vou pegar um vídeo aqui aleatório meu, mas também não vale rir, tá? Esse aqui foi um vídeo que eu fiz. Que eu tava tentando mostrar uma posição que eu tava tentando fazer de yoga. E deu meio ruim, né? Mas serve aqui pra edição de vídeo. Bora lá. A gente começa tendo todas essas ferramentas aqui. E o nosso vídeo aqui. Eu quero começar já cortando, né? Vou mostrar pra vocês como corta. E pra lá, pra lá. Tá. A gente vai ou apertar em editar aqui, que tem a tesoura. Ou a gente aperta diretamente no vídeo. Eu vou apertar aqui diretamente no vídeo. Vou arrastar aqui até onde eu quero. Tá. Eu quero que corte aqui. Eu tenho a opção ou de puxar aqui pro lado. Ou de apertar aqui em dividir. E aí eu já excluo. Pronto. Excluí a primeira parte. E aí já vai começar o vídeo. Eu quero colocar um texto aqui, né? Eu quero colocar o meu arroba do Instagram. Mas não precisa ser exatamente o seu arroba. Você pode estar colocando o que você quiser. Eu fui aqui em texto. E aí eu vim aqui em adicionar texto. Vou colocar meu arroba aqui. Mas você pode estar colocando outra coisa. Se inscreve no canal. Alguma coisa que você for escrever. Venho aqui em estilo. Onde eu vou poder trocar a fonte. Aqui tem as fontes que eles têm. E aí eu vou colocar esse anástica aqui. Que é mais a minha cara. Aqui nessa seção você pode escolher as cores. O traço também. O traço, plano de fundo, sombra. Você pode estar trocando. Tá vendo? Bem bonitinho. Né? Ui! Cadê? Meu Deus. Tá. Desfaça. Tá. Se quiser você já pode deixar assim, ó. Diretamente aqui. Planíssimo. Ou se você quiser dar uma empiquitada a mais. Deixa eu tirar aqui o negócio. Ou você pode vir aqui em efeito também, ó. Ó. Tem a letra com glitter. Toda vermelha com glitter. Tem muita coisa aqui. Balão, ó. Esse que eu amo. Balão. Tem muita coisa fofa aqui, gente. Sério. Vocês não tem noção do tanto de coisa fofa que tem aqui. Eu vou estar escolhendo aqui um bem simplesinho. Que eu, né? Se deixar muito periquitado também fica feio, gente. Então, pesa um pouco. Não pesa a mão aí, tá? Porque eu sei que a gente olha isso tanto de coisa e fica com vontade de colocar várias coisas. Mas aí também, né? Não fica tão legal se você pesar a mão. Vou só ajeitar aqui que não tava no centro. Não tava no centro. Pronto. Pronto. Vou diminuir aqui. Pronto. E aí, eu quero também que tenha alguma animação. Vou até mostrar pra vocês agora como é que faz pra ter aquelas ondinhas na letra. Que você pode usar na sua intro, inclusive. Você vem aqui em loop. Você passa aqui até o final. E vai ter aqui, ó. Onda. Aí você pode ajeitar na velocidade que você quiser. Eu não vou querer ele, tá? E eu vou querer outro que eu acho muito bonitinho. Tem outro aqui que eu acho muito, muito bonitinho. Esse aqui, ó. Eu acho muito, muito bonitinho, gente. Então, eu vou deixar esse daqui mesmo, tá? Mas também tem outros. É só ficar fuchicando que você encontra. Aí eu vou colocar um sticker aqui também, ó. Eu venho aqui pra voltar. Aí tem um sticker aqui. Deixa eu só colocar aqui em cima onde eu quero. Tem os emojis. Tem esse aqui, ó. Esse coraçãozinho, enfim. Hot é o que mais a galera usa. Aqui, ó. Tem o subscribe, like, sininho. Ó. Vou colocar aqui o like. Caso você não goste dessas figurinhas aqui. Tem o... Você pode pegar o chroma key, né? Você vai atrás de um chroma key aí e aplica aqui. Já já eu explico como adicionar o chroma key. Eu quero adicionar também... Essa mãozinha aqui, ó. Ah, caso vocês queiram ver todos, assim, de se inscreva, tá aqui, ó. Tá nesse botãozinho de desligar, ligar, ó. Tem mais opção aqui, tá? Vou ver aqui em hot. Pegar esse dedinho aqui, ó. E vou colocar mesmo aqui, ó. Pronto. Aí... Vamos ver como é que tá. Ó, que bonitinho, né? Quero colocar também, sei lá, um efeito sonoro pra simular o toque do dedinho. Como se fosse digitando. Eu venho aqui em áudio. Efeito. Aí... Aqui vai ter vários efeitos. Vários efeitos. Vou tá... Cadê? Vou tá vindo aqui... Mecanical. E vou tá pegando o typing. Ó, vou adicionar. Só que eu vou pegar uma digitada só. Ó, fiz uma digitada só aqui. Vou aproveitar essa digitada só e colocar. Deixa eu ver. Pronto. Vou colocar aqui no começo, ó. E aí você pode colocar qual parte do digitado você achar melhor. E aí... Tá. Agora eu quero, vamos supor, dar o zoom. Mesmo na hora que eu consigo me levantar. Ou na hora que eu tô quase conseguindo me levantar. Aquele zoom que é tipo constante. Vai passando o vídeo e vai ficando mais perto. Tá? Esse eu vou tá ensinando agora. Caso você queira... Fazer só, tipo... Ficar mais perto só pro momento. Você pode vir aqui, ó. Dividir. Aí eu divido aqui também, ó. Ó, divido aqui também. Aí aperto aqui. Aí eu venho aqui em editar. Recortar. Supongo que eu dou zoom aqui só no meu rosto. Então a minha cara aí, pleníssima. Ó. Aí, ó. Na hora que eu vou começar a levantar. Deixa eu ver. Eu vou colocar... Aperto aqui no vídeo. Aí vai aparecer esse diamantezinho aqui, ó. Vou colocar um diamante aqui. E um diamante aqui. Pronto. Agora eu vou dar zoom. Com esse diamante eu consigo dar o zoom diretamente aqui na tela do celular aqui do vídeo. Mas se é cortando daquilo que eu fiz, a gente precisa ir lá no recortar e em editar, tá? Pronto. Vamos supor que eu quero um zoom até aqui. Olha como vai ficar agora, ó. Ó, a partir do diamante. Primeiro diamante. Aí no outro diamante já vai dando o outro zoom. Pronto. Aí já voltei aqui. Pra fazer essa volta aqui eu tive que colocar outro diamante. E tive que deixar mais longe. Pra poder ficar normal. E aí é a hora que eu caio. Sim, eu caí. E pra ficar uma coisa engraçada. Eu vou dividir aqui. E vou dividir aqui também. Essa parte aqui eu vou cortar. E aí... Mesmo na queda eu vou deixar a câmera lenta dividir também. Aí eu venho em velocidade. Normal. E aí eu vou... Deixar mais... Devagar. Pronto. Quero colocar um efeito também aqui. Isso, gente. Ó, eu vou colocar... Eu vou vir aqui em... Em efeito. Aqui tem vários efeitos. Muitos mesmo. Tá? Eu vou tá vindo aqui em... Em retro. Eu vou colocar essa aqui. Eu vou colocar essa aqui, ó. Pronto. Vou colocar até aqui só. E vou também colocar... Um efeito sonoro. Vem o áudio. Vem o efeito. E aí... Eu vou vir aqui em BGM. Acrescentei aqui. Vou tá colocando aqui. Deixa eu ver agora. Enfim. Aí você... Aí, ó. Pra adicionar o chroma key. Vou adicionar o chroma key mesmo na hora que eu conseguir ficar em pé, ó. Por um tempo. Tá? Pra eu adicionar o chroma key, eu vou precisar vir aqui em sobreposição. Adicionar a sobreposição. Vou pegar aqui um vídeo. Peguei aqui um vídeo que eu tenho. Que eu editei. Eu filmei a tela. Que é até uma dica pra vocês. Eu filmei a tela. E aí... Tô cortando aqui, ó. Pronto. Vou tá aumentando. Vou tá deixando mesmo aqui, ó. Pra ficar engraçado. Pronto. Ó. Agora eu vou vir em chroma key. Tem intensidade. Pra ele só selecionar aqui. A intensidade, ó. E tirou. Wow! Ah, Suzane, eu quero adicionar uma música de fundo. Então você vem aqui, ó. Em áudio. Ah, locução, ó. Caso você queira falar durante o vídeo. Extraído. É tirar o som dos vídeos que você tem, tá? Você vai apertar e vai direto pra galeria. Tem os efeitos. Que é os que eu já acrescentei. E sons. Tem os sons do próprio aplicativo. Que eu não curto muito. Mas se você gostar, é só usar. Tem os favoritos. Que é quando você dá a estrelinha neles. E seus sons. Que são os vídeos que você extraiu o som. Aí vai ficar só o som. Por exemplo. Esses são os vídeos. Enfim. Enfim. Suzane, eu quero baixar essas músicas que você usou. Onde é que você tirou? Foi desse site aqui. mp3juice.red Você coloca a música que você quer. De preferência uma que não tenha direitos autorais. Pra você usar no seu vídeo de boa. Eu vou colocar Brief Slow. Que eu acho muito top. Eu ainda não tenho ele. Aí aperta em carregar. Vai estar aqui embaixo. Aperta em download. E aí ele vai pra outra página. Você aperta em download de novo. Aí vai vir pra essa outra página. E aí você aperta em baixar. Vai vir aqui ó. Você aperta aqui. Brief Slow. Vai ficar aqui. Muito top. E aí. O que que eu tô fazendo? Eu tô gravando a tela. E aí eu tô extraindo o áudio da tela. E aí vai direto lá pro cap cut. Que é como eu uso. Aí você só. Vamos supor. Vou escolher esse. 2, 3. Funk it. Aí baixa o som. Volume. O volume aqui. Aí esmaecer ó. Começar devagarzinho. Ó. Começando aos poucos. Do jeito que você quiser. A música não tem nada a ver aqui pra mim. Então eu vou até. Vou apertar aqui ó. Pra voltar no que eu fiz ó. Nas coisas que eu fiz. Isso é até bom se você apertar uma coisa errada. Você só aperta nessa setinha aqui. E aí você já volta no que fez. E aí o vídeo ficou assim. E você pode acrescentar as coisas que você quiser gente. Ficou um vídeo bem breve aqui. Pra poder ensinar mais ou menos vocês. Tá? E não riam de mim. Porque eu consegui ficar por um tempo. Vá! 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 Ai, ai. E é isso negado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a forma com que eu edito meus vídeos pra cá pro YouTube. Se você gostou já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Beijão pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.